Carolina Deslandes posa com o namorado, faz reagem, os mais fofos. Ponto e vírgula Carolina Deslandes revelou novas fotografias com o namorado. Carolina Deslandes recorreu às redes sociais. Esta terça-feira, dia 31 de janeiro, para partilhar com os seguidores novas fotografias com o baterista Luís Delgado, o novo namorado da cantora. Ponto e vírgula Siri, toca Clariti do John Mayer, escreveu na legenda do registro fotográfico onde surgem os dois agarradinhos a trocarem alguns mimos. Ponto e vírgula a caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. A esfregar tanta felicidade na cara dos solteiros. Façam o favor de serem felizes, a felicidade veste-te tão bem, coração que cura. Os mais fofos, o casal que todos respeitam, são apenas alguns dos exemplos. Ponto e vírgula de recordar que a artista é a mãe de Santiago, de 6 anos, Beno Jaman, de 5 anos. E Guilherme, de 4, fruto do relacionamento já terminado com Diogo Clemente.